E aí amigos, hoje vou estar mostrando duas coisinhas legais pra vocês aqui galera Vou estar postando o Hydra do GTA V galera, bem legalzinho pra vocês aí, bem bonitinho Bem gozando E vou estar postando essa skin aqui galera, de brinde ó Piloto Jato Então vamos lá Vou estar em download separado galera E aí E aí Deixa eu marcar um lugar aqui pra onde eu vou, deixa eu ver aí Dar um mergulho na água Achei que tá bom E aí 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 Bom galera, espero que vocês tenham gostado Alas Woohoo Prechero Deu pra ver ai de boa né galera Só isso por hoje Ui E aí E aí E aí